Na noite desta última segunda-feira, a Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, prendeu em flagrante na cidade de Arcos, dois indivíduos de 22 e 23 anos, suspeitos do homicídio de um jovem de 23 na cidade de Pimenta. O crime aconteceu no bairro Praia Peixe Vivo, na madrugada do último domingo, e as investigações apontam que, após uma discussão, a vítima foi espancada até a morte pelos suspeitos. Segundo o delegado responsável pela investigação, ao final dos procedimentos na delegacia, os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça. De acordo com Elmer Ferreira, eles foram autuados em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado, cuja pena é de 12 a 30 anos de reclusão. Já o delegado regional da Polícia Civil, em Formiga, disse que as investigações continuam.